METINHO DUIDO Que eu te amo Pusei na internet, escrevi na revista Que eu te amo Chamei reportagem, dei entrevista Que eu te amo O que é que eu vou fazer? Se eu já fiz de tudo Só você não vê Não valeu nada Fala que eu sou cantor Sou compositor De uma linda canção De amor Postei na internet, escrevi na revista Que eu te amo Chamei reportagem, dei entrevista Que eu te amo O que é que eu vou fazer? Se eu já fiz de tudo Só você não vê Não valeu nada Fala que eu sou cantor Sou compositor De uma linda canção De amor O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Se eu já fiz de tudo Só você não vê Não valeu nada Fala que eu sou cantor Sou compositor De uma linda canção De amor O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? É hora de ir embora Não fique triste Não chore por favor Infelizmente Temos que partir agora A paz de Deus Esteja contigo Em cada passo Da sua jornada Vamos cantando Seguimos o destino Pedindo a Deus Que ilumine Nossa estrada Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Que com Ele Partiremos Fiquem com Deus Fiquem com Deus E qualquer dia Muito breve Voltaremos Voltaremos A paz de Deus Esteja contigo Em cada passo Em cada passo Da sua jornada Vamos cantando Seguimos o destino Seguimos o destino Pedindo a Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus E qualquer dia Muito breve Voltaremos E qualquer dia Muito breve Voltaremos E qualquer dia Muito breve Voltaremos Voltaremos E qualquer dia Muito breve